E aí, Fluffy do meu coração, tudo bem contigo? Bom, aqui quem fala é a Lana Mirella E hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas de makes baratinhas lá da Shopee Gente, essas maquiagens baratinhas lá da Shopee são todas da Choice, tá? Que é uma loja lá dentro do aplicativo da Shopee Que ficou bem famosinha, bem hypada no TikTok Porque tem umas maquiagens muito, mas muito baratinhas E foi um dos vídeos que mais bombou aqui no canal e que vocês mais gostam de maquiagem baratinha Nunca mais, inclusive, eu fiz vídeo assim de maquiagem, né? Eu pretendo voltar a fazer Comenta aí já se vocês gostam desse tipo de vídeo Gente, eu não tenho... Antes que alguém me pergunte, eu não tenho nenhum cupom da loja Talvez eu tente, né? Arrumar um cupomzinho pra vocês Qualquer coisa eu deixo na descrição do vídeo Essas maquiagens tem um valor muito, muito baratinha Tipo de R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$4,00, R$5,00 Enfim, vai variando, mas a maioria dessas coisas eu acho que quase nenhuma passou de R$10,00 Então é tudo com preço, assim, muito bom mesmo E aí, gente, eu não posso garantir os valores pra vocês Porque pelo que eu vi vai oscilando muito realmente na loja os valores Então tem coisas que às vezes tem um rímel que eu comprei por R$3,00 Às vezes ele tá por R$9,00, aí depois ele tá por R$7,00 E depois ele tá por R$3,50 de novo Então é bom vocês irem dando uma olhada E quando você achar que tá realmente um negócio, um valor legal Que você também pode tá pagando, né? Aí você já fecha o seu carrinho porque realmente oscila muito E é isso, vamos embora Inclusive, ó, hoje eu estou até com umas maquiagenzinhas Que eu já fui testando da loja E tá pra vocês verem, é muita coisa E fora isso, ainda tem mais uns 5 pacotes pra chegar Eu dei a louca mesmo, eu não tenho nem como me defender Eu preciso de uma terapia urgente Mas assim, gente, não dá, não dá Tava muito barato, eu disse, não preciso Então estão as coisinhas aqui Eu vou começar por isso aqui Eu já abri, tá? Eu já abri pra rede vizinha Pra fazer um vídeo de unboxing bacana Porque também eu tava muito ansiosa E porque eu estou trabalhando agora pra loja Fazendo lives, apresentando os produtos Que eles me convidaram, gente Então aí por isso que eu precisava abrir Eu já fiz algumas lives lá A Alana, de 10 anos atrás Estaria surtando se recebesse uma notícia dessas E toda vez... Olha, tem horas que eu paro só pra admirar os itens Porque é tudo muito lindo Vamos começar com isso aqui Que é minha criança interior aí falando Gente, sua maturidade é 22 anos aí Mas é com a maturidade de uns 12, né? Porque eu achei muito lindo, gente Muito lindo Esse kit aqui de presilinhas pro cabelo Eu peguei na intenção de segurar cabelo na hora da maquiagem Fazer tutorial Pretendo voltar com tudo agora com os conteúdos de maquiagem Então achei uma gracinha daquele ursinho do Toy Story, sabe? E aí vem um de cada jeitinho E eles têm uma pelúcia, gente Eles são um tipo de pelúcia É bico de pato, ó Tem esse aqui que é o ursinho em silicone Que fala sério se não é uma gracinha Aí, ó, pra vocês verem É uma cartela Vem no total 8 unidades Vamos ao próximo Pra não dizer que eu não paguei mais de 10 reais em nada Eu paguei 3 reais nessa paleta Mas fala sério, valeu muito a pena Essa paleta aqui tem a embalagem rosinha Com os detalhes dourados Achei uma gracinha Ela é cartonadinha Não esperava essa qualidade Vem um espelhão aqui E aqui, gente Vem as sombras As sombras não são muito pequenas Eu achei uma qualidade, inclusive, muito boa Vem duas sombras de glitter prensado Que, inclusive, gente Deixa eu relar o dedo aqui pra vocês verem Olha isso Olha isso Não precisa nem de cola pra passar esse glitter Então, assim Eu amei Ainda vem umas sombras cintilantes Que também tem uma qualidade excelente E as sombras mates As sombras que não tem brilho, gente São maravilhosas também Esfumam muito bem E eu gostei muito dessa paleta Agora ela tá bem mais cara Mas se vocês fuçarem direitinho na loja Vocês encontram umas por 6, 7 reais Inclusive, eu sempre tô deixando os links lá no meu Instagram Pra dar uma facilitada Pra dar uma ajudada ali pra vocês Então já vai lá me seguir O link tá na descrição do vídeo Vamos ao próximo Que é esse batom da Handayang Ele não é testado de animais A validade de tudo veio pra mais de 2026, gente E aí a Handayang é uma marca que eu conheço, né? Pra quem compra já esses makers da China, gente A gente já conhece E tá, gente Os batons Eles são a embalagem igualzinhas Da marca da Selena Gomez Que é a Hair Beauty Hair Beauty, né? Não sei como é que pronuncia, menina Mas ele é a coisa mais linda Tem essa pontinha aqui, ó Dourada Na pontinha do abridor, né? Aí é de rosquear O que eu tô usando é a cor número 1 A cor número 1 Ele tem cheirinho de chiclete, gente Sabe? De picolé e chiclete Nossa, é muito cheiroso Ele é todo brilhosinho Ele é mate Aí eu passei por cima hoje um gloss E aí eu tenho tanto a cor número 1 Como a cor número 7 A cor número 7 é mais pro vermelho, sabe? A cor número 1 É um rosa, mas chiclete A cor, assim, é muito boa É bem pigmentado Agora eu só achei um pouquinho seco, gente Sendo bem sincera com vocês Mas nada que o hidratante não resolva ali Antes de passar o batom, né? O hidratante labial Mas aí eu me enjeito A embalagem Às vezes eu, de verdade Eu boto ali na minha escrivaninha Nas minhas coisinhas Eu fico admirando Porque é muito lindo Gente, isso aqui é babado Confusão e gritaria É um negócio daqueles plumps De aumentar a boca Eu disse O quê? Esse negócio nem funciona Nenhum nunca me deu resultado Esse aqui deu, bichinha Ele é R$2 Pelo menos quando eu peguei Ele tava R$2 E passou por um bom tempo ali Por esse valor Mas o negócio é babado Ele realmente funciona Mas ele arde horrores na boca, gente Ele arde Às vezes nem tanto Mas tem vezes que ele arde Que pega fogo Que a boca chega a ficar durmente Ele vale até 2028 Veio com uma validade boa Não é testado em animais Agora Eu acho que eu não posso Deixar ele deitado Quando ele veio Ele não veio vazando Mas agora Depois que eu abrir Ele tá dando uma vazadinha Ele vem nessa embalagem aqui Que a gente tem que abrir Tem que abrir ela mesmo Aqui tá dizendo que o efeito É em 5 minutos O desafio é você conseguir Ficar 5 minutos com ele na boca Gente, ele arde Ele dá uma pinicada Uma formigada na boca Tem horas que você sente A boca realmente ficando durmente Doendo Dói tanto Que às vezes fica durmente Mas tem vezes que nem dói tanto Só dá uma lidinha mesmo Ele é uma boquinha É mini Mas isso aqui Só uma passada ali da boca É o suficiente Ele é um lip oil Ou seja, ele também dá Uma hidratada boa nos lábios E aqui também tem tipo Como se fosse um preenchimento labial Uma seringa na boca E um xizinho na frente Que fala que não precisa De procedimentos invasivos, né? Então aí eu gostei muito Ele tem um cheirinho incrível De pêssego, gente O cheirinho dele é maravilhoso E é isso, gente Eu gostei bastante Eu até comprei outros Que eu gosto do negócio de sofrimento, né? Mas se você for uma pessoa sensível Passa longe dele E nesse negócio de lip oil, gente Vamos pra esse dupe Baratinho da Dior, gente A embalagem não é uma réplica, tá? Porque ele é diferente ali A embalagem Mas ao mesmo tempo lembra, sabe? Então ele é realmente um dupe Aí é um lip glow oil Que ele realmente lembra da Dior A embalagem é a gracinha Eu peguei esse rosado Eu gosto muito mais do rosado Já deu pra perceber, né? Eu peguei na cor 7 Gente, ele tem um aplicador bem grandão No aplicador tem tipo um furinho E ele é meio curvado, sabe? Pra aplicar nos lábios Maravilhoso E tem cheiro de menta Tem cheiro de menta E quando a gente passa na boca Tem uma sensação amentorada Mas nada parecido com aquele outro Que eu mostrei pra vocês O anterior Ele é super confortável Ele só é um pouco grossinho Pra ser um lip oil, sabe? Eu imaginava que ele ia ser mais ralinho Vamos aí O próximo eu tô mostrando aleatório, gente Eu só tô pegando ali e mostrando O próximo é esse kit de pincéis Tem vários kits de pincéis desses Que ele é tipo um dupe também Baratinho da Real Techniques Que vocês sabem que são caríssimos Esses pincéis Na Sephora eu fui olhar um dia desses, gente O kit tava R$250 E aí eu comprei um kit também Muito parecido com o que eles vendem Aquele completo Por R$17, gente Tava na promoção Se ainda tiver qualquer coisa Eu deixo pra vocês Mas esse aqui é R$5 Vem R$5 Ele varia de R$5 a R$10 Pelo que eu vi E ele vem em 3 pincéis Mas vale muito a pena, gente Os pincéis são muito macios Esse aqui, inclusive, eu tô usando Pra espalhar corretivo Eu nunca usei pincel pra espalhar corretivo Mas esse eu gostei muito As cerdas são sintéticas É Duo Fiber São duas pontinhas aí, né? A fibra Esse aqui eu tô usando pra aplicar iluminador Ele tem uma qualidade ótima De metalzinho, sabe? Perfeito, assim Incrível mesmo Eu amei E vai estar passando novamente Os detalhes pra vocês Tem variações de cores Dependendo do anúncio Tem rosa Tem esse aqui que ele é laranjinha Enfim, varia Esse rímel da Ushis É uma marca assim que eu já conheço Eu já vi vendendo aqui no Brasil também Então, naquelas lojinhas do chinês, sabe? Geralmente eu já Eu já tive, inclusive, um negócio de Produto pro rosto, sabe? Contorno Que era um pozão bem grandão Enfim, era dessa marca Mas aí, gente É um rímel incrível Eu amei ele pra usar no dia a dia Às vezes ele tá pro 350 Tá chegando 4 do 4 Então talvez eles façam promoções, tá? Então ele tem um aplicador assim Mais magrinho É um pouco curvadinho E o aplicador dele, se é de silicone Gostei Ele não vem ralo, sabe? Também não tem catinga nenhuma E aí, ele vem grossinho Ele, quando a gente aplica Não fica aquele agueiro, sabe? Não fica aquele negócio derretendo E outra coisa é que ele mora Mas ele não borra não, tá? Ele sai peel off Ele sai aquelas camadinhas Então eu amei esse rímel, gente Pra usar no dia a dia Tá sendo a minha primeira opção sempre Agora vamos falar do outro rímel Que ele também é ali A prova d'água Seu que ele é demais, gente Ele tem a embalagem assim, ó É... Dourada, né? Meio que um rosê Aqui tá dizendo que ele dá volume E que ele é a prova d'água, né? Mas ele... Gente, assim A embalagem é lindinha Tem a pontinha assim, né? Do abridor também rosê Só que ele é muito a prova d'água, gente Eu me assustei na primeira vez que eu fui usar Porque eu passei cleansing oil Eu passei sabonete Passei água Eu comecei a entrar em desespero Ele não saía Então ele tem que ser aquele rímel Que a gente passa um demaquilante E fica ali no olho por um tempo Pra derretar realmente Esse aqui é ótimo Pra um casamento Pra algum casinho Que você sabe que vai molhar Vai precisar de durabilidade Mas assim Eu não recomendo usar todo dia, não Mas achei maravilhoso ele Ele também tem um cheirinho bacana A diferença dele pro outro é o aplicador Porque esse aplicador é mais gordinho E ele também não veio ralinho não, tá? Eu gostei Agora pra usar no dia a dia Realmente eu tô usando mais o outro Bora pra esse kit De batões mates Ele vale até 2026 Tá com a validade legal Eu peguei esse kit D, tá? Na cor D de dado E aí, gente Ele é lindo É um kit mais rosado Mas tem kit mais nude Mais vermelho Ele é assim, ó Tá vendo? Agora Ele é mate Tem um cheirinho bonzinho Tem cheirinho de chocolate lá Gente, eu não sei porquê Mas é muito específico Tem um cheirinho de chocolate lá Branco, sabe? Muito cheirosinho, gente É um cheirinho maravilhoso É... Aí tem a cor 1, 2, 3 Vai tá passando aí pra vocês as cores Mas eu gostei bastante, gente Eu gostei Achei que tem uma qualidade boa Ele tem uma durabilidade muito boa também Só que ele tem um efeito meio polentinho, sabe? É bom pra você dar pra aquela vizinha fofoqueira Aquela tia sua que não para de falar da sua vida Então dá um kit desse Dá um kit desse pra essa pessoa, gente Que dá certinho Enfim Mas aí, gente Eu gostei Eu gostei bastante desse kit Foi um dos que eu mais gostei Sendo bem sincera com vocês Eu pretendo até pedir outro Mas esse aqui é um pó de fadas Gente, que é tipo um iluminadorzinho aí É... Que ele serve tanto pro corpo Quanto pro rosto Pra usar como iluminador mesmo Pra usar como sombras Parece um shiny Uma asinha de borboletas E aí, gente Ele tem aqui na pontinha Uma esponjinha Que você, ó Você vai dando batidinhas E aplica o produto Aonde você quer Eu achei isso revolucionário E aí, ele é na cor... Por que você não fecha a porta? Aí, ó Eu não consegui fazer o negócio não Esse aqui é na cor número 1, gente Ele é mais branquinho Então pra usar como iluminador corporal Eu achei que não rola muito pra mim Porque, gente Apesar de eu ser mais branquinho Eu também não sou tão palmitinho, né Eu tenho uma corzinha ali Pelo menos que o sol me deu Mas eu tenho Aí, gente Eu realmente achei que ficou meio branquinho Eu só tô usando mais como sombra De vez em quando como iluminador Mas ele é bem shiny Bem brilhoso Então não tô usando tanto como iluminador, tá? Eu pretendo pegar o mais dourado ali Pra usar realmente mais como iluminador corporal Acho que vai dar um efeito muito, muito bonito E aí vamos pros dupes da Shiglan, gente Sim, agora tem dupes do blush da Shiglan Eu fiquei assim, impactada E o melhor de tudo Que agora que as coisas da Shiglan Estão mais carinhas, né Esse blush tem embalagem igual Ele... Eu peguei na cor 01 E aí, gente É a mesma coisa Tem uma esponjinha na ponta Que você aplica ali, né Você vai fazendo assim E aplicando o produto Ele esfuma muito bem É levemente translúcido ali Então gostei bastante E, gente Eu gosto ainda mais do da Shiglan Mas eu gostei muito desse Eu achei que vale muito a pena E assim, a comparação de preços Nem dá pra existir Porque o da Shiglan tá 35 E esse aqui tá o quê? 6 reais, 7 Então vale muito a pena esse aqui sim Pra usar no dia a dia, né O da Shiglan tá se tornando um pouquinho mais caro Então eu tô usando em momentos mais específicos Mas aí, ó Gostei bastante da cor Vai tá passando certinho pra vocês A cor que eu peguei foi a outra As outras marcas que não testem animais Essa é a Young Vision E tem o dupe também do iluminador da Shiglan Gente, vocês acreditam nisso? Não testem animais A data de validade veio pra 2014 Gente, se não quebrou depois Dei um até cada aqui, ó Quebrou um pouquinho a embalagem Embalagem tão bonita Que tristeza Mas enfim Eu tô rindo e nervoso, gente Ele veio na caixinha certinha A caixinha é linda Esse aqui é o Vanilla Frost Ele é na cor 102 Ele é lindo, lindo, lindo Essa é a Young Vision também É uma marca muito boa Agora, eu achei que ele dá uma manchada Na maquiagem, ele tira um pouco da base Que tá por debaixo Mas ele tem esse aplicador, sabe? Também é muito lindo Ele tem, assim Um acabamento Mais um glow Sabe? Como se viesse uma saúde De dentro da pele Como se você bebesse 3 litros de água por dia Como se você fizesse exercícios Comesse tudo certinho Então vem esse glow bonito Como se fosse um glow de dentro Não é muito shiny Eu acho que ele fica muito bacana Pra quem usa maquiagem mais leve, né? Pra quem não usa base por debaixo Porque ele tira um pouquinho da base Então pra alguns momentos Ele não vai ser muito bacana Mas aí, muito baratinho também E gostei, gente Ele tem uma qualidade bacana Ah, não vai ter aquele negócio Ah, se vocês quiserem Vídeo testando Se vocês quiserem Eu posso fazer, assim Uma maquiagem com esses produtos Mas eu já testei tudo Até então nada me deu espinha Nada me deu alergia Mas eu também não tenho Uma pele tão sensível Eu tenho, às vezes, umas alergias Dependendo do produto Já tive alergia a produto De 150 reais, gente Então, até então Não teve nenhum produto específico Que me deu, assim Por ser alguma coisinha Algum espinha Então tá susto Tá tranquilinho Vamos embora Vamos embora Que tá acabando Vou mostrar esse aqui pra vocês Que é um dupe, né? Um pincel dupe Que tem uma pontinha aqui Que é mais chanfrado Mais gordinho aqui em cima E outro mais redondinho embaixo Gostei bastante também Que assim, gente É bacana porque é dois em um, né? Acho que eu deveria até Ter mais pincéis assim Porque pra viajar é maravilhoso Porque não ocupa tanto espaço Outro blush Que é babado, confusão e gritaria Que é da Julie Star, gente Esse blush é incrível de tão lindo Ele tem embalagem igualzinha Da Hard Beauty, né? Que é a marca da Selena Não é testada em animais Essa marca que eu já falei pra vocês A embalagem, ó É um dupe realmente, tá? Não é idêntica, idêntica Mas é muito parecida Com o que eu peguei foi a 5 Porque eu gosto de blush tudo rosinha, gente Eu gosto de um blush mais rosadinho, sabe? Uma corzinha mais saúde Ele tem um aplicador assim, grandão E na ponta, gente Ele tem assim, ó Ele é metalizado, ó Nessa ponta é um metalizado dourado Tem esse redondinho aqui, né? Então eu gostei bastante Eu achei bem bacana Só que ele é extremamente pigmentado, gente Sabe que é uma linha tênue Entre você tomar uns tapas Parece que você tomou uns tapas na cara E entre você ficar com carinha de Caradinha, saúde Olha, cuidado Porque um pinguinho eu espalho no rosto inteiro, tá? Então depois não quer dizer que eu não avisei Mas assim, ele é ótimo Porque vai durar uma vida isso aqui, né? Não sei nem se eu vou conseguir acabar isso algum dia Colinha de sobrancelhas, gente É tipo aquelas colinhas da Melu, sabe? Só que é assim Eu achei pequenininha aí a embalagem Eu acho que ela é um dupe baratinho Da NYX também, sabe? Não é exatamente uma réplica Como eu falei pra vocês São maquiagens meio que inspiradas Esse aqui é oftalmologicamente testado aí, ó Pra vocês verem A embalagem é uma gracinha Bem gringa mesmo E aí, ó É tipo um rimeuzinho Que ele tem um aplicador pequenininho Pra você pentear a sobrancelha Pra fazer aquela fluffy brown, sabe? As sobrancelhas pra cima Ou então, se você quiser Só dar uma penteadinha E deixar ali no lugar E eu gostei Mas, gente, pra mim A melhor realmente que tem É da Ruby Rose Ou então da Melu Do Mercado Nacional mesmo Essa daqui é boa Mas, sabe? Não sei Não vi tanta diferença Não vi tanta durabilidade Aliás, diferença eu até vi Mas não vi tanta durabilidade Bom, né? Que eu já vou passando até o feedback Dos produtos pra vocês Aí vocês já sabem o que vale Ou não a pena comprar Mas vamos pros últimos aí, ó Tem pouquinho agora também Depois de tanto produto, né? Gente, não sei se o vídeo vai ficar longo Mas eu vou mostrar mesmo assim Que eu acho que quem tá no YouTube Tá afim de assistir os vídeos mais assim, né? Vídeo rápido Deixa pras outras redes Esse aqui, gente É um glóizinho A coisa mais linda do mundo A embalagem Ele é rosinha Inclusive, foi ele que eu usei Por cima do outro batom Ele não é testado em animais Eu gostei bastante Na cor 4 Peguei um rosa assim Bem pincasso Só que quando a gente aplica na boca Gente, ele não fica tão rosinha, não Tem cheirinho De doce De bala, sabe? Não tem nada demais E nada veio com um cheiro, sabe? De química muito forte Nada veio com a catinga Tem uns produtos, às vezes, que são mais baratinhos Que vem catingentos, né? Veio com a validade pra 2026 E assim Tudo ok Gostei bastante Próximo é da Randa Yan Também vocês já sabem que a marca não tá cheio Mas peguei na cor 6 Que foi um delineador branco Gente, as coisas da loja Outra coisa Esgotam muito, muito rápido Então só tinha esse aqui Quando eu fui pegar Mas tem todas as cores Eu, inclusive, já pedi as todas As outras cores Porque eu já disse pra vocês Que eu estou com problema É que eu estou muito viciada na loja Então aí eu tenho o branco O branco eu achei Pelo que eu vi nas avaliações O branco é o mais difícil de se trabalhar Mas mesmo assim Achei, ó Uma pigmentação bacana Ele não tem uma ponta tão fina Mas sim, gente Pelo valor Eu gostei Tem uma pigmentação legal E não saco tanta facilidade Gente, isso aqui é o momento, né? Porque agora Tá todo mundo querendo ter sardinhas E tudo mais Esse produto É uma canetinha Pra você fazer sardas fakes aí É uma canetona Dá pra usar também Como caneta delineadora, gente Sendo bem sincera com vocês Eu acho que dá tranquilo pra usar Agora vai ficar um delineado mais marrom Mas nada demais E é pra você fazer umas pintinhas, sabe? E depois dar uma ajeitadinha ali E fazer umas sardinhas fakes mesmo Que agora, né? Tá em alto o negócio da sarda, menina Eu confesso pra vocês Que eu ainda não aprendi muito Como é que se faz Mas eu gostei muito De ter um produto pra isso, né? Por último, mas não menos importante Com certeza não menos importante Pra fechar com chave de ouro aí É um produtinho Essa marca, deixa eu ver Não tô dizendo nada É assim, é a cor número 5 E é sabe aqueles brilhinhos Que os idols de K-pop geralmente usam Asiáticos Geralmente usam aqui embaixo Da beira do olho Que nem eu tô fazendo agora, gente Que nem eu tô com os brilhinhos aqui embaixo Então, é tipo um delineado Em grita só que não é exatamente o delineado É realmente pra passar ali embaixo do olho Ou então dar um brilhinho ali no olho Esse aqui é mais discreto Eu peguei na cor 5 Como eu falei pra vocês Ele é mais com a corzinha Mais holográfico E é tipo um gelzinho Com um gelatelizinho Então você dá aplicado assim A pontinha dele é de silicone Gostei bastante Ele fica até aqui descretinho, tá? Você tem que passar várias vezes Pra realmente dar esse efeito Que tá aqui em mim E aí, gente, eu amei Vim bastante o produto Acho que vai ter uma durabilidade, né? Ali Porque realmente É bastante produto E ali outra coisa Ele é difícil até de tirar, tá? Quando eu passo assim ele Eu tenho que usar um cleansing oil Ou então vim retirando Realmente dando uma Desmanchada Nesse produto Que fica aí embaixo Mas eu gostei muito E ele é realmente Algo mais parecido Com o que as coreanas, né? Os idols aí Usam Que é um negócio mais Menos glitter, sabe? Um negócio não tão forte Mas é isso, gente Agora acabou o vídeo Acabaram-se as coisas Eu espero muito Que vocês tenham gostado aí Já comenta se você quer mais vídeos Menina, eu vou lá falando Que vai ter mais vídeos Não quero Mesmo se vocês não quiserem Vai ter Porque aí Chegou muita coisa Eu também comprei muita coisa Mas é isso Comenta já se você gosta Desse tipo de vídeo Se você quer uma maquiagem Com esses produtos Enfim Se vocês querem ser um vlog Da rotina das lives Não sei Mas eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Fiquem com Deus Um cheiro, um beijo Até o próximo vídeo Tchau!